Você pode criar agora mesmo um ambiente seguro e preventivo contra o Covid, de maneira simples e rápida. Conheça o Miracle Uni, um spray de fácil aplicação que faz com que bactérias e vírus se decomponham de forma mais rápida. É só limpar normalmente o local, pulverizar esse spray cerca de 40 a 50 centímetros e pronto, cria uma camada antimicrobiana que mantém por muito mais tempo. Enquanto um desinfetante comum que tem efeito imediato e precisa ser reaplicado com frequência no mesmo dia, o Miracle Uni atua através da fotocatálise e pode ser aplicado apenas uma vez na semana, sem perder a eficácia. Um dos componentes presentes nesse spray é o óxido de titânio, que atua em conjunto com a luz do ambiente e faz com que os vírus e as bactérias não sobrevivam no local que ele foi aplicado. Esse spray não prejudica a saúde, é seguro, sem conservantes, sem corante e sem fragrância. Pode ser aplicado em máscara facial do lado externo, maçaneta do carro, da casa, boneco de pelúcia, móveis, cortina, banheiro e onde mais você deseja manter seguro. É só agitar bem antes de usar e após a aplicação, aguardar secar totalmente. Para você que procura uma maneira prática e segura de se prevenir, como a todos ao seu redor contra o coronavírus, adquira agora mesmo o Miracle Uni, um produto japonês pensado no bem-estar da sua família. Compre através do site www.miracleuni.jp www.miracleuni.jp Amém.